Ó meu Deus, quando minha alma tinha a alegria de possuir a vossa graça, era vossa amiga, vossa filha, vossa esposa, e vosso templo. Porém, ao pecar, tudo perdeu, fez-se vossa inimiga e escrava do inferno. Agradeço de todo o meu coração pelo tempo que ainda me concede para recobrar a vossa graça, ó meu bom Deus. Estou profundamente triste por vos ter ofendido, ó bondade infinita que amo sobre todas as coisas. Recebei-me novamente na vossa amizade, eu vos peço. Por compaixão, não me rejeiteis. Merecia ser lançado para fora da vossa presença, bem o sei, mas em consideração do sacrifício que vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, fez de si mesmo no Calvário para minha salvação, peço que aceiteis de novo o meu arrependimento. Venha o vosso reino, meu Pai, assim é que o vosso divino Filho me ensinou a vos chamar. Vim de meu Pai, vim de reinar no meu coração pela vossa graça. Que eu só sirva a vós, só para vós viva, e somente a vós ame. E não me deixeis cair em tentação, ah, não permitais que os meus inimigos me tentem a ponto de me vencerem. Mas livrai-me do mal, livrai-me do inferno, ou antes do pecado mortal, o único que pode me levar para o inferno. Ó Maria, Virgem Santíssima, rogai por mim, afastai de mim o grande mal de viver em pecado, privado da graça e do amor de Deus. Amém. Amém.